O suplício é uma técnica, é uma técnica que tem como objetivo produzir uma quantidade de sofrimento que se possa hierarquizar, correlacionar o tipo de ferimento físico com a gravidade do crime e a posição social da vítima e ser um ritual marcante que produz uma cicatriz e ostentoso, visível por todos. Como vai dizer Foucault na página 38, o corpo supliciado se insere em primeiro lugar no cerimonial judiciário que deve trazer à luz a verdade do crime. Pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia, sejam bem-vindos ao curso de sobrevijar e punir. Não se esqueçam de deixar o like maroto, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. A gente está no segundo capítulo ainda de vigiar e punir que eu vou tentar passar um pouco mais rápido, mas ainda vai precisar pelo menos duas aulas. Então, nessa aula, Foucault vai atentar para o fato de que na França, na maior parte dos países europeus, nessa época dos suplícios, então, com exceção da Inglaterra, o processo judicial todo ocorria em segredo. O acusado não ia saber como estava se desenvolvendo o processo até que viesse a condenação. Foucault vai dizer que o estabelecimento da verdade era para o soberano e seus juízes um direito absoluto e um poder exclusivo. As provas legais eram vistos como uma arte complexa que era reservada somente aos especialistas. Era um modo de produzir a verdade na ausência daquele que seria culpado pelo crime. Então, esse produzir a verdade significa produzir o contexto, produzir as provas, produzir toda a legitimidade que, então, se dá em termos de poder, que se dá em termos de alguns que vão deter essas relações de poder, vão deter o direito, vão deter até o saber específico de produzir aquilo que fará aquela pessoa ser ou não ser considerada culpada. Na medida em que trata-se de uma máquina de produzir a verdade, passa-se a compreender que a melhor maneira, a maneira considerada mais efetiva de produzir uma verdade, entenda que a gente está falando, então, de um ritual, um ritual punitivo que visa produzir uma verdade que tem como objetivo reforçar a autoridade de um poder e legitimar, então, essa autoridade punitiva. A confissão, e a confissão é muito importante para Foucault, um termo que Foucault explora em vários momentos, a confissão é algo a ser atingido. A confissão é entendida como uma vitória sobre o acusado. Quando o acusado confessa, não existe muito mais o que possa ser feito. E daí Foucault faz uma ressalva muito importante. Já houveram casos em que a pessoa confessou um crime que não cometeu. Mas ainda assim, e daí já tem aí certa crítica que a gente pode ver, embora Foucault esteja falando de maneira descritiva, ainda assim Foucault vai dizer na página 41, a confissão ganha qualquer outra prova. O que isso significa? Isso quer dizer que não importa se a pessoa é inocente, né? Contanto que ela tenha se confessado um crime, ela vai ser considerada culpada. E isso não é muito problematizado. Isso não chega a ser um problema. Porque não estamos falando de um sistema punitivo onde realmente a justiça é o objetivo. E essa crítica vai ecoar até os dias de hoje, tá? Continuamos com a confissão sendo algo muito importante, né? A confissão, de certa forma, ela continua vencendo qualquer outro tipo de prova. E isso é um tanto quanto duvidoso, especialmente a partir dos meios que a gente consegue uma confissão. Foucault vai dizer que existem dois meios tradicionais de conseguir a confissão nesse contexto ainda do suplício, né? O primeiro é o juramento. O juramento que é uma prática que ainda persiste, né? Nos tribunais, etc. Mas de maneira mais ritualística agora. E menos, convence menos do que na época em que Foucault está mencionando. E a famosa tortura. Mas é interessante que Foucault fala que quando aplica-se a tortura, existe um risco do próprio juiz, do próprio magistrado. Porque se a pessoa suporta a tortura, então ela corre o risco de ser liberada, de ser necessário abandonar todas as acusações. Então vai ter que correr aí todo um processo onde isso vai ser revisto, para que não seja bem assim, porque muitas vezes até aconselha-se o juiz a não propor a tortura, porque daí quando as provas são muito fortes, né? Quando tem-se muita certeza. Porque daí, em vez de abandonar todas as provas, uma melhoria, entre aspas, que se faz tirar, isentar a pessoa da pena de morte, mas ainda dá alguma punição. Então começa a rolar todo um jogo entre usar ou não usar a tortura para conseguir a confissão. Se dá certo, é muito bom para o sistema punitivo, mas pode dar errado. Foucault vai dizer que a confissão assume uma função de inquérito, né? Vamos descobrir a verdade. Então a confissão é o auge dessa descoberta da verdade. Mas ela também tem uma característica de duelo. Ela também, né? Então, se a pessoa aguentar, é como se ela vencesse. Se ela sucumbir, é como se ela perdesse. É como se estivesse importando mais esse jogo de forças do que a verdade, do que a justiça. Isso está bem relacionado com a teoria de que Foucault, né, que a gente já falou bastante sobre o poder aqui, de que o saber e o poder estão relacionados. Então, o saber, né, a justiça, a legitimidade está bastante relacionado com o poder que você tem para dizer o que é justo, dizer o que é legítimo. Então a tortura tem uma face de inquérito e a tortura tem uma face de duelo. O que é central aqui? É central a gente entender o suplício como um ritual político que tem como objetivo central a manifestação de um poder. Isso vem sendo batido em várias teclas porque depois, quando a gente for comparar com o poder disciplinário, isso precisa estar bem fixado. O suplício, ele é ritualístico e ele tem o objetivo de acentuar a soberania, o poder soberano, o poder daquele que governa, o poder dos juízes. O crime, ele não é visto como algo que ataca apenas a vítima. Então, se alguém me rouba, se alguém bate em mim, se alguém me mata, não sou só eu que sou vítima. O próprio soberano é considerado vítima do crime porque foi ele que impôs a lei, a lei é uma expressão da vontade dele e sempre que alguém infringe a lei, essa pessoa está, de certa forma, lesando a vontade do rei, do príncipe, enfim, da pessoa que está no poder. A força da lei é a força do príncipe. Nesse contexto, o castigo, ele também é visto como uma forma de vingança pessoal e pública. Ele é uma vingança daquele que foi lesado, mas é uma vingança do próprio público. Ele é uma vingança do príncipe que precisa restituir o seu poder. Então, todas essas características que estão sendo ditas aqui, essa é uma aula que está preparando para a próxima aula que a gente vai explorar um pouquinho melhor, todas essas características são centrais para a gente entender qual que é a função do suplício e na próxima aula, que termina a parte do suplício, a gente entender porquê e como o suplício some. É muito importante entender o desaparecimento do suplício. Então, vamos fixar essa ideia de que o suplício tem uma série de características, ele ostenta um poder, ele é ritualístico, tem certas características de inquérito, mas ele também tem certas características de duelo e o mais importante, ele busca uma confissão, ele busca restabelecer uma verdade, ele busca manifestar uma força e ele utiliza, se necessário, da própria tortura, ainda que a tortura não seja a melhor maneira de, de fato, atingir algum tipo de justiça ou verdade, ela tem um potencial rivalístico, um potencial de força, de impor a força muito grande. No momento que você pode torturar alguém, você tem aí a afirmação de um poder que na medida em que também é um ritual, porque o suplício, ele chegava a ser público, toda questão penal era um segredo e depois o suplício torna-se público, tem aí, de certa forma, até uma espetacularização desse poder. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e boa noite.